Ele tá vindo com tudo Dependendo de quão perto ele chegar Eu vou ter que Já sair da frente dele Nossa Eu não vi que era uma viatura Calma carro Galera No último episódio de GTA V Nós pegamos esse Nissan GTR Muito parecido com o Nissan GTR Do Renato Garcia E subimos o Montilhant E ainda de quebra Aceleramos bastante O Nissan GTR Hoje nós também iremos acelerar Bastante esse Nissan GTR Mais uma vez No volante também Porém hoje com uma dificuldade a mais Hoje nós estaremos fugindo da polícia Isso mesmo Vamos tentar dar fuga da polícia No volante com esse Nissan GTR Se você tá confiante Acha que a gente vai estar conseguindo Fugindo da polícia Já deixa aquele seu like Se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreve E ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza? Agora chega de enrolação E sim Bora pro V Fala galera Beleza? Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje Mais uma vez Com esse Nissan GTR aí Do Renato Garcia Beleza? Ou parecido com o do Renato Garcia Teve muita gente que comentou Que ele tá mais parecido Com o do Piozinho Beleza? Eu vi também o do Piozinho E os dois são praticamente A mesma coisa galera O dele e o do Renato Muita poucas coisas rapaziada Demorou? Mas eu resolvi trazer aqui Como se fosse do Renato Tranquilo? No último vídeo aí Nós conseguimos subir E descer o Monte Chile De galera Que hoje nós estaremos tentando Mais um desafio aí pra gente Estaremos tentando Dar fuga galera Vamos tentar dar fuga Da polícia Com o Nissan GTR No volante Galera Vocês estão ligados Que eu jogo muito mal No volante Beleza? Tá no automático Aqui vocês podem ver Que eu não tô passando marcha Tá indo tudo automático O carro é automático galera O carro do Renato Então por isso que eu tô jogando Com ele no automático Mas nos próximos vídeos De GTA 5 Mods Dependendo do veículo Que vocês escolherem Eu estarei usando O câmbio Demorou? Olha aqui Eu tô indo ali na porta Da delegacia galera Pra gente chamar a polícia Eu não vou provocar Muita polícia aqui do GTA Porque vocês estão ligados Como a polícia do GTA Que é Eu vou chamar no máximo Aí umas 3 estrelas Beleza? Porque nós estamos No volante galera Nós estamos no volante E é difícil Cara É difícil demais Vocês estão ligados Como que a polícia daqui bate Vamos meu parceiro Sai da minha frente Vocês estão ligados Como que a polícia daqui bate Rapaziada? E vai atrapalhar Demais a gente Beleza? Estamos chegando aqui Na delegacia Mas eu acho que não tem nem Não tem um policial sim Ali na delegacia Rapaziada Tem dois na verdade Olha ali Estamos com a pistola Estamos com a pistola Fala Beleza galera Já estamos ali Com três estrelas De procurado Como vocês podem ver E agora mano Agora que são elas time Agora que são elas Vai vir helicóptero Já está vindo helicóptero Por sinal E a gente tem a missão De tentar fugir da polícia Com munições de terra No volante Galera O carro é muito rápido Muito forte Beleza? Porém mano Fugir da polícia Ai é Não vai ser tarefa fácil não Rapaziada Principalmente com esse helicóptero Aqui na nossa cola Eu não vou poder acelerar muito Porque eu estou no volante Se eu acelerar muito Eu vou perder o controle Do veículo Com certeza Beleza? O helicóptero está na nossa cola Galera O helicóptero está na nossa cola Mano Ai ai Deixa eu sair da câmera cinematográfica Beleza? Eu vou ir para a cidade Galera Eu vou ir para a cidade Eu acho que é melhor A gente ir para a cidade Tem uma viatura aqui mano Ai Sai fora Beleza Ai 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 Calma gente Não precisa atirar em mim não Opa carro Não entra na minha frente não Outra viatura aqui ó Dá licença Eles querem bater rapaziada Eles querem bater Eles querem bater Eles querem bater Ai 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 Calma 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 Olha lá ó Bateram Só que não foi em mim não Eu digo que eles querem bater No meu carro rapaziada Não na Murita Eu vou ir para a cidade Vou tentar despistar eles lá na cidade Eles já estão me perdendo de vista Na verdade né mano Vão me ver de novo Porque estão aqui na frente Olha aí ó Olha eles aqui ó Olha eles aqui ó Olha eles aqui ó Do meu lado Do meu lado Do meu lado Não sem essa palhaçada De jogar na minha frente hein Tenta pegar na moral Tenta pegar na moral Polícia Ó aqui tem grampos galera Então eu vou passar do lado de cá Porque os grampos Estão na frente Certeza Beleza 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 Eles estão vindo mano Esses carros da polícia Correm Olha ali ó Ele está vindo com tudo Está vindo com tudo Dependendo de quão perto Ele chegar Eu vou ter que Já sair da frente dele Ai Nossa Nossa Eu não vi que era uma viatura mano Ai 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 Calma carro Calma 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 carro Meu Deus do céu rapaziada Ainda bem que não capotou Ainda bem que não capotou Vamos voltar para a pista Vamos voltar para a pista Sai 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 Ai 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 Nossa Está vendo Roda demais Eu falei no último Ai 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 Não bate assim não meu amigo Não bate assim não Meu Deus do céu galera Ai 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 Vem embora Vem embora Nossa senhora Meu Deus galera Sorte que a gente não capotou galera Só as que a gente não capotou Mano Eu falei no último vídeo Que O Nissan está rodando demais Está rodando demais E vocês viram que eu precisei puxar o volante ali de uma vez E vocês viram que eu perdi total controle do carro mano Perdi todo o controle do carro ali E não Não deu para fazer nada Eu não vi que era uma viatura galera Que estava na frente daquele carro mano Eu achei que era só um carro qualquer Não vi que o carro da frente era uma viatura Tem polícia aqui na frente já É lógico que tem polícia aqui na frente né Rob Está na frente da delegacia Sai da frente gente Sai da frente Sai da frente Que eles estão vindo com tudo Beleza 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 Já cheguei na cidade galera Já cheguei na cidade O carro está daquele jeito Todo regaçado já A gente só não pode deixar eles pegarem a gente Só não pode deixar eles pegarem a gente Galera Está tranquilo galera Três estrelas Eu acho que está tranquilo ainda cara Por mais que o carro seja incontrolável né mano Entre aspas Está dando para a gente controlar bastante Rapaz eles estão pregando fogo com força Tá galera Ai 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 Sai fora Nossa senhora a rota A rota A rota Nossa que drible meu amigo Ai 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 Quebrei o carro todo Quebrei o carro todo Quebrei o carro todo Quebrei o carro todo Nossa rapaziada Deu um drible na rota ali agora Ai 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 Sai fora Calma Calma Tá vendo Vocês estão vendo que eles estão querendo me rodar agora Ai 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 Sai gente Para de bater Para de bater Bater é trapar Vai para cá Vem para cá Vem para cá Sai 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 Olha o estado do GTR mano Já está todo quebrado rapaziada Já está todo quebrado mano Já está todo quebrado Ai 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 Meu Deus do céu Agora eu vim para a praça Vim para o centro da cidade E agora eu estou perdido galera A viatura aqui ó Vai para lá que eu vou para cá a viatura Eu estou perdido rapaziada Porque Vocês podem ver que O mapa está tipo invisível O minimapa Entendeu Então eu não sei onde tem beco nem nada cara Para mim conseguir entrar Saber eu até sei Mas tipo De cabeça né mano De cabeça De cabeça É Olhando pelo radar Assim não dá para a gente saber Deixa eu vim aqui galera Não galera Eu estou achando Foi muito fácil A gente conseguir despistar aqui Com três estrelas Nessa facilidade Eu vou pegar E vou colocar mais Mais Eu vou chamar de novo E pegar mais estrelas Colocar umas quatro estrelas Por aí Olha isso Porque aqui a gente já está conseguindo Despistar já mano Ó Vão vir Eles estão aqui em cima Eles estão aqui em cima Rapaziada Se a gente conseguir despistar aqui Eu vou pegar mais ó Vocês podem ver no minimapa Porque tem polícia aqui em cima Porém eles não sabem que eu estou aqui Ah não Aí Agora sabe Deixa eu ver se eu consigo chamar mais estrelas Vou pregar fogo nele Beleza Matei aquele policial ali Vou esperar mais polícia vir aqui Para mim atirar nele Ai Quatro estrelas galera Quatro estrelas Porém agora o carro está todo quebrado Olha isso Meu amigo Quatro estrelas galera Quatro estrelas agora Agora vai ficar difícil rapaziada Agora vai ficar difícil mano Agora vai ficar difícil Ou não né Apesar que o carro já está todo quebrado Isso sim a dificuldade Não roda não o carro Pelo amor de Deus O carro está querendo patinar aqui já galera O carro já está querendo patinar Quatro estrelas galera Quatro estrelas de procurado Opa Nossa senhora A rota está ali mano A rota está ali brabo rapaziada Até a rota Até a rota está vindo atrás da gente Eita Agora vão vir policiais do FBI galera Agora vão vir policiais do FBI Deixa eu vir para cá Deixa eu vir para cá Deixa eu vir para cá Ai 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 Está cercado ali mano Tem um cerco ali galera Volta Ui ai ai Que vão é essa mano A vão bateu em mim ali Tem um cerco ali galera Não vou ir por ali não Tem um cerco Tem um cerco E eles não me viram É isso mesmo Passar nessa trilhazinha aqui ó A polícia vai me ver agora Me viu Me viu Me viu Mas peguei a trilhazinha aqui Está safe Opa Não roda carro Não roda Ô meu Deus do céu mano Ai 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 Ui ai ai Aquele posto ali foi de ralo galera Sai gente Ah velho Os pedestres batendo Os pedestres não As pessoas civis Tá ligado Pessoas que não tem nada a ver Estão batendo em mim mano Aí dificulta Meu carro já está todo quebrado galera Eu queria muito conseguir consertar meu carro Estou descendo aqui na rua da Grove Street Ah está cercado aqui mano Nossa velho Olha onde eles fizeram um cerco galera Montaram um cerco aqui na Grove mano Ui Nossa Tiraram Ai Meu Deus Agora 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 deu ruim 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 Ai 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 Nossa senhora Que que é isso mano Galera O carro está descontrolado já mano O carro já está descontrolado Todo arregaçado Todo arregaçado Ai 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 Meu Deus do céu Todo arregaçado já galera Já está todo arregaçado mano Aqui deu muito ruim galera Aqui deu muito ruim Agora eu tenho que Eu tenho que pensar Eu não estou pensando Eu só estou acelerando Tem que dar um jeito de despistar mesmo agora rapaziada Provovo Provovo Ai 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 mano Para de rodar carro O negócio é pro carro Eu não para de rodar rapaziada Olha isso Sai fora polícia Sai fora Sai fora Eu tenho que seguir despistar mano Porém eu não sei aonde eu vou despistar Não faço a mínima ideia Calma, calma, calma Sai, sai, sai Calmou, calmou, calmou Tem que dar um baile neles, rapaziada Eles estão ficando perdidos Ah, me acharam já, mano Nossa senhora, vamos passar aqui de uma vez Eita preula Pra que atirar desse jeito, mano Calma, calma, calma Ai, 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 nossa, eu ia bater com tudo aqui Calma, 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 calma Eu tenho que conseguir dar um baile neles, rapaziada Tem a Los Santos Customs ali na frente Ah, mano, já estou na viatura aqui, pelo amor de Deus Tem a Los Santos Customs ali na frente, galera Se eu conseguisse ir lá e consertar o carro Aí a gente teria chance de escapar O problema é conseguir ir lá, né, mano Conseguir entrar na Los Santos Customs Tem a polícia viajante Olha aí, toda a esquina que a gente vira A gente dá de cara com eles Aí complica, mano Aí complica demais Olha eles aí de novo Olha eles aí de novo Ai, ai, ai É onde eu entro? Nossa, é que Ai, não bate, gente Meu carro já está todo quebrado Não precisa bater, não Pra que agredir Olha isso, mano Todo lugar que eu vou Eu dou de cara com eles, galera Eu tenho que dar um jeito de conseguir despistar rápido Porque o carro está muito quebrado, galera O carro já está muito quebrado, mano Já está muito quebrado E esse helicóptero chato aqui agora Vai dificultar ainda mais o nosso trabalho Aqui, 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 ó Entra, 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 entra Abre o portão da Los Santos Ah, o helicóptero, mano O helicóptero está na bota, rapaziada Mano do céu O helicóptero está na cola, galera Não deixa a gente despistar, não Ai, tem polícia ali, mano E aí os caras do FBI Os caras do FBI estão atirando pra matar mesmo Ai, ai, ai Sai, sai, sai da frente, meu parceiro Sai da frente Gente, esses carros aqui me atrasando Sai da frente, pelo amor de... Ah, velho, olha isso, mano Nossa, galera Pra que eu fui chamar quatro estrelas, galera Sai, 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 sai Cadê, 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 cadê Volta aqui, volta aqui, volta É onde? É onde? Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Pra que eu acredito Nossa Pra que eu acredito Desse jeito Não vai dar, rapaziada Não vai dar, mano Não vai dar Eles estão muito na cola Ai, abre Abre essa porta aqui Ah, mano Velho, o helicóptero, galera O nosso pior inimigo aqui Tá sendo o helicóptero, galera O pior inimigo aqui Tá sendo o helicóptero Eu tô tentando Despistar eles na Los Santos Custom Porém, não vai dar, galera Vou ter que apelar, mano Ai Nossa Não roda, não roda, não roda Meu Deus do céu Na Los Santos Custom Não vai dar, rapaziada Olha aqui Outro cerco aqui, mano Ai, ai, ai O carro já tá muito quebrado, velho Já tá muito quebrado O nosso carro, rapaziada Aonde eu entro, gente Aonde, onde Não é aqui não, gente Eu vim no lugar errado Eu quero sair fora desse helicóptero Eu tenho que sair fora desse helicóptero, rapaziada Tô entrando dentro do estacionamento do prédio aqui, mano Aqui eles tão me perdendo de vista Mas aqui eles entram aqui fácil também É só subir a rampinha que eles me acham Deixa eu subir mais um andar Tô no segundo aqui Beleza Mano, olha só o estado do nosso carro, rapaziada Olha só o estado do nosso carro Tá muito, muito quebrado Muito quebrado Tá muito quebrado, galera Eu tô continuando subindo, rapaziada O que é bem provável Que eles vão entrar aqui dentro Do prédio, entendeu E se eles entrarem Eles vão me achar Então eu tô subindo um pouquinho, um pouquinho Pra ver se dá tempo da gente despistar a polícia, rapaziada Mas não sei não, hein Não sei não, rapaziada Não sei se vai dar O helicóptero agora não tá Ai, ai, ai Deixa eu voltar Ó o helicóptero Ó, despistamos, rapaziada Despistamos, mano Conseguimos, galera Conseguimos despistar a polícia aí No prédio, mano No estacionamento do prédio Conseguimos despistar a polícia, galera Perdemos aí o nível de procurada Deixa eu descer agora E vamos tá indo lá Pra ver se a gente consegue arrumar esse carro, mano Porque, pelo amor de Deus, galera Cara Eu tentei diversas vezes Vocês viram Entrar na Los Santos Customs E não deu, rapaziada Ai, ai, ai Vou bater Não deu Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Galera Não deu Aqui no volante tem tipo um delay, rapaziada Tipo assim Eu puxo a direção Não sei se vocês vão conseguir perceber Depois que o carro responde, mano Entendeu Eu tenho um delayzinho pequeno, mas tem Tranquilo E aí dá um pouquinho de trabalho, galera Dificulta um pouquinho na hora Da gente conseguir fugir aí Da polícia Demorou Mas conseguimos Olha a viatura parada ali Tá os polícia ali dentro Vambora É tchau, polícia É tchau Conseguimos, galera Olha o estado que ficou o Nissan GTR, mano Olha o estado do Nissan GTR, galera Todo Todo destruído Todo destruído Mas conseguimos, galera Conseguimos Dar a fuga da polícia aí Ai Isso Termina de quebrar Conseguimos dar a fuga aí Com o nosso Nissan GTR Demorou? De verdade, galera Eu achei que não iríamos conseguir Beleza A polícia tava batendo muito Olha só o estado que ficou o nosso carro, galera Sem condições, mano Sem condições A gente já tem que ir E consertar esse carro, beleza? Mas conseguimos, galera Por incrível que pareça Conseguimos dar a fuga da polícia Com o Nissan GTR no volante, beleza? Comentem aí o que vocês acharam Demorou? E já comentem também O nome do próximo veículo Que vocês querem ver aqui no canal Tranquilo, mano? O comentário com mais likes Vai ser o comentário escolhido Demorou? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se tiver gostado Deixa aquele likezão E tamo junto, mano Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri